Olha, aqui na Rua Jô, aqui na Ramalho 929, no Auto Shopping Cristal, tem muitas lojas, né? E muitas ofertas, como aqui na Rence Multibarcas, você vai encontrar esse super Peugeot aí, 217 XS 1.6, na cor prata. Ele é completasso e mais ar digital, uma entrada de 12 mil reais e 48 parcelinhas de apenas 443. Venha já buscar o seu Peugeot. Lembrando que é a segunda ponte depois da Dutra, há 15 minutos aqui de Guarulhos. O telefone aparece aí no seu vídeo, é o 2901-1891. Tá lindo esse Peugeot, hein? Vem já buscar.